Olá pessoal, o nome da nossa historinha de hoje é Farra no Quintal. No quintal da vizinha há um gato, um rato e um pato. O pato observa o gato, que quer caçar o rato, que pede ajuda pro pato, que de fato acha chato gato caçar rato. O rato faz um trato com o pato, o pato topa, com o seu nado a jato, molha o gato, que no ato dá um salto e se esconde no mato. Do mato o gato vê o rato, que escapa pra casa da vizinha e se esconde num sapato. O gato corre atrás do rato, passa pela cozinha, sente cheiro de sardinha, ou seria de tainha? Hum! Faminto pula no prato que cai, plim, plim, pá! Seu gato lambão, grita a vizinha com seu sapato na mão. Assustado, o rato pula do sapato, que é atirado no gato, que pula em cima do pato, que começou a confusão. Acaba a brincadeira, o sapato vai pra sapateira, o gato vai pro telhado, o rato pro mato, o pato pro lago, e a vizinha? Ué, pra onde ela foi? Se você gostou, se inscreve em nosso canal para curtir vídeos educativos e lindas histórias. Até a próxima!